Mão esquerda da lição 55. 1, 2. Bom, temos aqui a barra de repetição, pelo menos no meu livro, né? Aqui, aí volta do começo e no final tá da capo. Volta do começo até o fim. Então, atenção, começamos. Espero que esteja dando aí pra vocês verem bem. Não sei se tá pegando certinho aqui. Começamos aqui no último Dô do teclado, ó. Aqui é o começo, vem subindo, ó. O primeiro Dô é Dô 2, Dô 3, Dô 4. Começamos aqui, ó, tá? Aí volta aqui em cima de novo. Ré, né? E vai. Quando aparece a clave de Fá aqui no segundo sistema, a nossa mão desce lá embaixo e vem subindo, ó. Si, Dô, Ré, Mi, Fá. Passa o dedo 4. Clave de Sol continua aqui, ó. Passa o dedo 4. Dedo 4. Até chegar aqui em cima, ó, no Ré. Dô, Lá. Si, som. Aí apareceu a clave de Fá de novo. A minha mão desce lá embaixo e vem subindo. Passa o dedo 4. Dedo 4. Dedo 4. Entenderam? Então tem que prestar bem atenção na posição das notas, tá? Pra não estudarem errado. Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.